Após dois anos, o caso começou a ser esclarecido graças ao depoimento de uma testemunha do crime identificada em 2014 e que a promotoria prefere não dar detalhes se é um detento ou funcionário do presídio para não atrapalhar as investigações. A declaração, feita somente um ano depois do homicídio, permitiu cruzar os dados da perícia e chegar aos supostos envolvidos. A polícia fez autos complementares de investigação. Nesses autos complementares de investigação, que tramitou paralelamente ao inquérito e depois foi juntado numa coisa só, foi que a testemunha surgiu. Então por isso é que só agora, no ano de 2015, é que foi realmente se fechou o caso. O que eu posso dizer, que estou afirmando, é que dentro do presídio você tem as pessoas, os servidores, você tem parentes que vão visitar, enfim, tem uma série de pessoas, o presídio não é feito só de preso. Segundo o promotor que investiga o caso, dois dos suspeitos de participar do crime teriam comandado a morte de Edson Carlos, de fora do presídio São Luís II, onde o caso aconteceu no dia 23 de dezembro de 2013. Ainda de acordo com as investigações, o crime teria sido motivado após um desentendimento entre integrantes de duas facções criminosas. Segundo a testemunha do caso, a vítima foi torturada, morta a facadas, o corpo dividido em 59 partes que foram queimadas. O fígado teria sido assado e comido pelos assassinos. Em seguida, os três homens jogaram sal no cadáver para retardar a decomposição da carne e disfarçar o cheiro. Tudo aconteceu dentro da cela 1 do bloco C do PSL II. Homicídio triplamente qualificado, que é o 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 3º e 4º do Código Penal. O primeiro é o crime praticado por motivo torpe, exatamente essa desavença envolvendo facção criminosa. O inciso 3º é meio cruel, pois foram torturados, tortura. E o inciso 4º, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devido à superioridade numérica dentro da cela, a vítima era um só contra todos os outros. E também a destruição do cadáver, que é o fato de o cadáver ter sido repartido em vários pedaços, e o vilipêndio ao cadáver. Por enquanto, nenhum dos suspeitos confessou o crime. E o Ministério Público pretende continuar as investigações.